Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu quero falar especificamente para aquelas pessoas que querem entrar num grupo de pesquisa, mas não fazem a mínima ideia, né, por onde começar a procurar um grupo. Então, bora lá! Então, gente, se você já está atrás de um grupo de pesquisa, né, é porque você já entende a importância dele, é porque você quer realmente participar de um grupo onde há pessoas com os mesmos interesses que os seus, né, pessoas que trabalham na mesma temática que a sua, né, aí você quer ler mais sobre aquela temática, você quer se atualizar constantemente, discutir artigos que são publicados, situações que acontecem, você quer publicar, né, em revistas relacionadas àquele tema, você quer publicar em eventos científicos, enfim, você quer um grupo de pesquisa, né, para te ajudar a evoluir na sua carreira científica e também nas discussões teóricas e tudo mais. E o grupo de pesquisa é isso, né, é uma equipe que está ali para evoluir todo mundo junto, um ajudar o outro na medida do possível e ir agregando novos conhecimentos com o tempo. Então, digamos que você é aluno de uma faculdade, né, de alguma universidade que não tem grupo de pesquisa ou que não estimula você a participar de grupo de pesquisa, mas você entende a importância dele, porque futuramente você quer tentar um mestrado, você quer fazer um doutorado, né, ou você é um profissional de saúde mesmo, já está atuando aí no mercado e está louco para voltar para a academia, um grupo de pesquisa é uma ótima oportunidade para você se reinserir novamente nesse mundo e tentar um mestrado futuramente. Porque, normalmente, quando a gente quer um mestrado, é interessante que a gente participe do grupo de pesquisa, né, onde os líderes desse grupo são professores que abrem vagas, né, para receber mestrandos e doutorandos e orientá-los. Só tendo em mente, né, que quando você tenta uma seleção, você pode sim participar da seleção não tendo participado do grupo de estudo, você não pode fazer nem a ideia, né, qual é o grupo de pesquisa desses professores, quem são esses professores, mas a partir do momento em que você conhece quem são esses professores, né, que você participa do grupo de pesquisa desses professores, as chances de você passar para um programa de mestrado são maiores, né, afinal, você já está no grupo de pesquisa, você tem participado ativamente desse grupo, né, você tem contribuído, então o professor te conhece, né, te conhece que é você mais próximo, porque você é uma pessoa que agrega valor a esse grupo de pesquisa e a ele mesmo como orientador. Então vamos lá, gente, sem mais enrolação, bora aqui para o meu computador que eu vou mostrar para vocês, certo, do zero, como é que você pode buscar por grupos de pesquisa próximos a vocês. Então vamos lá, gente, eu estou aqui na tela do meu computador, certo, vamos abrir aqui a internet para a gente buscar pelo grupo de pesquisa para eu mostrar a vocês. Então aqui no Google, deixa eu botar eu desse lado, que fica melhor. Aqui no Google mesmo, você pesquisa, já está aqui, diretórios de grupos de pesquisa, certo? Aí você vai abrir essa primeira página que aparece aqui. Então, gente, o Diretório de Grupo de Pesquisa do Brasil, ele está dentro do CNPq. O CNPq é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, ele é o órgão do Brasil que está responsável por todas essas questões relacionadas à pesquisa que acontecem no nosso país, né, tanto a elaboração do currículo LATES, né, o levantamento de pesquisadores, as iniciações científicas na graduação, as bolsas, e o Diretório está dentro dele. Esse Diretório, ele vai organizar os grupos de pesquisa, né, das instituições do nosso país. Aí o que acontece? Quando um grupo de pesquisa, ele é criado, ele precisa ser cadastrado no Diretório para ser reconhecido, tá? E para ser cadastrado no Diretório, esse grupo de pesquisa tem que atender a uma série de condições. Existem, sim, grupos de pesquisa que estão no início, que começaram agora, e acaba levando tempo para ele ser cadastrado no Diretório. Então, se o seu interesse, certo, é você conseguir um certificado lá na frente, comprovando que você está cadastrado num grupo de pesquisa, ou até mesmo, né, que você precisa comprovar, né, para um programa, para uma seleção, que você está cadastrado num grupo de pesquisa, né, porque quando você vai para uma seleção, a sua comprovação é justamente, além do certificado, né, muitas nem pedem o certificado, na verdade, a sua comprovação é a impressão, né, do espelho do grupo de pesquisa no site do CNPq. Então, é interessante você se atentar a isso, tá? Se esse grupo de pesquisa está cadastrado ou não. Então, vamos lá. Voltando aqui no site do Diretório, aqui, logo aqui na página inicial, né, se você descer mais um pouco, ó, você consegue buscar por grupos de pesquisa. Então, bora em buscar, ele vai abrir uma nova janela. E aqui você consegue fazer uma consulta por filtro, gente, é muito interessante esse site e facilita demais a nossa vida, né? Então, vamos dizer que eu gosto muito do tema de educação e saúde e eu quero buscar todos os grupos de pesquisa, né, relacionados à educação e saúde. Então, eu vou botar aqui, ó, educação e saúde. E aqui, eu posso buscar pelo nome educação e saúde, né, que esteja no título do grupo de pesquisa, o grupo relacionado à educação e saúde, ou eu posso buscar pela linha de pesquisa na parte de educação e saúde. Na verdade, não difere tanto assim, certo? Eu vou deixar aqui grupo mesmo. Aí, aqui, ó, nos filtros, né, que eu quero que pesquises, que eu quero que ele busque por esse termo. E aqui nos campos, né, onde ele quer que eu busque educação e saúde? Nome do grupo, nome da linha de pesquisa, nas palavras-chave. Pronto, vou deixar esses três mesmo. Aí, aqui vocês podem ver, ó, que você pode buscar pelo nome do líder do grupo, pelo nome de um pesquisador, pelo nome de um estudante, tudo isso também é possível. Aí, vamos lá em pesquisar. E aqui, ó, ele dá os resultados de todos os grupos de pesquisa do Brasil, certo? Relacionados à educação e saúde. Então, a gente vê, ó, que tem o nome do grupo, tá? A instituição que esse grupo tá vinculada, o nome dos líderes. Esses líderes são os professores, pesquisadores, certo? Que normalmente submetem no mestrado vagas para terem mestrandos e doutorandos. E a área, o foco, tá? Aqui, botânica, medicina, saúde coletiva. Enfim, bora voltar, ó, tem 625 registros, porque tá bem amplo, né, essa busca? Então, vamos voltar para consultas. E aqui, eu vou apertar novamente nessa página, certo? Em filtros. Eu vou apagar isso daqui que eu escrevi aqui. Aí, aqui em filtros, quais são as opções que eu posso colocar? Vocês vão observar que tem muitas coisas aqui que vocês podem colocar. Mais interessante, né, para quem tá em algum local e muitas vezes tem o limite, né, geográfico para ir em busca de algum grupo de pesquisa, né? O que até facilita mais ainda é a gente buscar justamente por isso, pela geografia, né, das nossas possibilidades, que estão dentro das nossas possibilidades. Então, a gente vai por região, por exemplo, eu vou colocar o nordeste aqui. A gente pode buscar por estado, certo? Quais são todos os grupos de pesquisa que tem na Paraíba. E a gente pode buscar até por instituição de ensino, certo? Mas aqui eu vou deixar todas. E aqui a data de criação, eu não vou colocar mais nada. Pronto, eu não vou colocar mais nada nesses filtros, vou colocar só a região e o estado e vou pesquisar. Pronto, aqui já deu o resultado, certo? E aqui ele vai trazer todos os grupos de pesquisa da Paraíba, mais especificamente. Olha, nossa, 1.182, eu não imaginava que tinha essa quantidade toda. Mas aqui ele vai colocando no IFPB, na UFCG, no IFPB, na Federal da Paraíba, enfim. Então, por aqui, você pode ir buscando pelo grupo de pesquisa do seu interesse, certo? Vamos colocar aqui outra região, rapidinho. Vou botar o sul, porque eu não conheço nada do sul. E vou botar no Paraná. Pronto, aqui ele deu o resultado novamente, tá? E vamos entrar aqui. Pronto, aí ele dando o resultado, né? Você olhando. E assim, gente, tenha em mente que vocês já podem também filtrar por instituição de ensino também, tá? Se for do interesse de vocês. Aí aqui, eu vou escolher esse grupo de pesquisa aqui, só para exemplificar para vocês. Aqui vocês podem apertar no grupo de pesquisa e ele vai abrir o espelho do grupo de pesquisa. E o que é isso? O espelho é onde contém todas as informações desse grupo. Então, aqui tem o título do grupo, a situação, se ele está certificado ou não, certo? Ao selo de certificação aqui. Quando ele foi criado, quando ele foi atualizado. É interessante a gente ver se ele está sendo atualizado, né? A gente vê que esse está, né? Foi no mês passado. Quem são os líderes? A área predominante. A instituição que está vinculada ao grupo e a unidade, tá? Da instituição. Aqui é o endereço. Aí aqui eles trazem quais são os objetivos desse grupo. Quais são as repercussões que esse grupo quer causar, certo? Na literatura científica, nessa temática. Ele ainda pode colocar participação em rede de pesquisa. Esse grupo não coloca, mas, por exemplo, ele está fazendo parcerias com a OPAS. Ele está fazendo parcerias com algum observatório brasileiro. Então, tudo isso também fica aqui. É muito legal grupos que fazem essas parcerias, né? Que você tem a chance de conhecer outras organizações, outros profissionais. Aqui também, se tem algum website, algum blog. Aí aqui nós temos as linhas de pesquisa que estão vinculadas a esse grupo de pesquisa. Então, dentro desse grupo, nós temos duas linhas de atuação, tá? Aí aqui a quantidade de estudantes em cada uma. A gente vê que essa primeira aqui deve ser bem nova, né? Essa primeira linha de pesquisa. E quem são os pesquisadores e qual a titulação deles? Aqui, doutorado, o nível de treinamento, né? Eles são estudantes, estão no doutorado. Esses aqui estão na graduação, tem gente no mestrado. Então, tudo isso você consegue identificar aqui. E você também consegue identificar o currículo látice desses pesquisadores. E também visualizar o espelho desse estudante, certo? Que é também informações relacionadas a esse estudante. Quais são os grupos que ele participa, as linhas de pesquisa e tudo mais. Então, gente, esse é o site, sabe? Por aqui você pode filtrar muitas coisas. Vocês podem ver várias informações e escolher um grupo de pesquisa. E escolhendo um grupo de pesquisa, né? Você pode tentar entrar em contato com o líder ou com algum outro participante do grupo, né? Que você tiver interesse, que eu tenho certeza que os participantes vão te ajudar nisso. Por exemplo, você pode entrar no site da instituição de ensino e buscar dentro da instituição o programa onde esse grupo faz parte, certo? Qual é o programa de pós-graduação. E pegar o número da coordenação desse programa. Aí, com a coordenação, você pode se informar sobre o grupo, né? Se eles podem passar o e-mail do líder de pesquisa para você entrar em contato com ele. E você pode, a partir daí, explanar o seu desejo de participar do grupo. Normalmente, não tem problema nenhum, tá? As pessoas participarem de grupos de pesquisas. Eles são abertos mesmo para as pessoas participarem, para quem tiver interesse. A questão do grupo de pesquisa é o quanto você participa ativamente dele. Então, você pode participar, você pode estar nas reuniões, né? Você pode estar lá presente. Mas só isso não quer dizer que você realmente está naquele grupo, certo? Quando o seu nome está cadastrado no diretório, quer dizer que você está naquele grupo. E quando é que eles querem te cadastrar no diretório? Quando você está dando alguma devolutiva, né? Quando você está criando valor naquele grupo. Quando você está participando ativamente, trazendo discussões, trazendo artigos novos. Estimulando a participação em eventos científicos. Enfim, tudo isso conta para que você seja realmente cadastrado. Eu já disse aqui uma vez no canal, não seja aquele pesquisador fantasma. Que está só lá de corpo presente, assistindo tudo. Não participando de nada, né? Faltando nas reuniões. Porque normalmente as reuniões dos grupos de pesquisa é uma vez no mês. E tem gente que não vai. Tem gente que vai em quatro reuniões por ano, né? E querem algum resultado com isso. E a realidade não é essa, né? Quem se faz presente, quem participa das coisas, quem traz resultados, é que acaba se destacando. E é que acaba seguindo aí algum futuro, é conseguindo alguma seleção. Enfim, tudo isso é contado. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo, certo? Deixa aqui embaixo o comentário, né? Se eu ajudei ou não. Porque pode acontecer também. Mas espero que eu tenha ajudado todos vocês. Aproveita e dá o gostei aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, que eu tô sempre postando vídeos aí pra ajudar vocês na carreira acadêmica. E vídeos aí relacionados a qualquer outro tema, né? Da saúde, que possam ajudar e agregar. Então, até mais! Tchau! Tchau!